Uma boa notícia para os produtores. Os recursos para a continuidade do programa do leite foram garantidos para 2022. Em Brasília, o deputado federal Max Beltrão garantiu a continuidade do programa do leite em Alagoas para 2022. Eu fico muito contente de estar ajudando a CPLA aqui em Brasília para beneficiar o povo alagoano. A CPLA tem feito um papel fundamental unindo as cooperativas que trabalham com o leite, beneficiando os produtores de leite. O governador Renan Filho tem ajudado em todos os sentidos. O secretário Maico tem feito o seu papel com muita maestria. Então, eu fico muito contente em saber que o programa está sendo exitoso em Alagoas e que teremos um ano 2022 garantido com recursos para quem produz o leite e, principalmente, para as famílias carentes de Alagoas que recebem esse leite semanalmente, que ajuda na sua alimentação. O presidente da CPLA, Aldemar Monteiro, destacou a importância do programa do leite para os produtores alagoanos, especialmente os agricultores familiares. O programa do leite é isso, né? Muita luta, muitas conquistas também. Mas, assim, o deputado Marcos está muito presente. Desde quando ele defendeu essa bandeira do programa do leite, foi muito importante para a continuidade do programa do leite. E fico feliz de estar aqui hoje em Brasília, receber a informação do deputado federal, do secretário Maico, da continuação do programa do leite. Na ida à Brasília, Aldemar Monteiro aproveitou também para agradecer o secretário nacional de inclusão produtiva, Enio Antônio, pela garantia dos recursos destinados ao programa do leite em Alagoas. A gente veio visitar o secretário, o secretário nacional de inclusão produtiva e agradecer por fortalecer cada vez mais o programa do leite no estado de Alagoas, e fortalecer o pequeno produtor, ao cooperativismo. Então, a gente fica feliz de estar aqui com o deputado Marcos e defendendo essa bandeira que é tão importante para o nosso estado. Eu vim aqui também junto com o Aldemar e com o secretário agradecer ao secretário, o presidente Bolsonaro, o ministro João Roma, por estar investindo em Alagoas no programa do leite, garantindo a continuidade do programa e, ao mesmo tempo, o pagamento em dia. Bom, agradeço mais uma vez a visita do deputado Marcos Peltrão, do nosso amigo Aldemar e Alagoas vem sempre cumprindo o que a gente estipula nos convênios, é um grande parceiro aqui da secretaria, é um estado que a gente costuma dizer que não dá trabalho para a secretaria, com as prestações de conta. Então, assim, a secretaria nacional hoje, com esse braço social, que precisa realmente, junto aos estados e com essa parceria, de levar esses programas para quem realmente precisa. Então, agradeço mais uma vez a parceria, agradeço a visita, tá, deputado? Estamos aqui à disposição, a casa aqui de vocês. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!